E aí E aí Me acertaram Me levanta Quando tu cair Pressiona o revive para ser mais rápido que eu te levantar Ele derrubou de novo Filha da puta Marca, marca Nem vi Filha da puta Bem pertinho Vem pegar minhas mãos Vem pra cá Olha, eu vou morrer bem pertinho Vem, vem, vem Caceta, pega meu dinheiro aí Pô, compra aí na frente Se é que tem dinheiro Tem não Eu perdi uma imagem Falta 300 Falta 300 Falta 300 Tinha dinheiro lá Ah, beleza É pela esquerda O melhor é Cuidado A esquerda já sabe que eu tô lá Tem dois caras aqui Seguindo Deixa eles irem Isso Só restam Só restam 5 Só restam 5 Cacete 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 Estrategia Estrategia Cacete 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 Salva essa, salva essa.